E qual que é o seu papel, esse seu envolvimento no associativismo, de uma forma geral? O que você pensa, não só aqui na Praga, mas uma visão mais ampla do associativismo? Então, eu acho que o associativismo é uma grande ferramenta, sabe? Porque é aí que você tem muito conhecimento, você adquire muito conhecimento, você transmite conhecimento, sabe? Então, muitas vezes não adianta você acumular um grande conhecimento e não transmitir isso também, e não receber outros. Então, o associativismo hoje, eu acho que é uma ferramenta fundamental, e a Praga vem fazendo isso muito bem nesses tempos, e eu espero que a gente consiga fazer muito mais. Você vê, essa TV Praga, o que é isso? Não é? Mas olha que é uma ferramenta para o associativismo. Sim, fantástica, né? Agora, a Praga, ela está trazendo pessoas boas que vão fazer parte, e ela vai sendo renovada de tempos em tempos, e a tendência é crescer. Sim, a Praga, ela conseguiu essa solidez, né? Solidez. Desde 1992, atualmente, né? Isso, mas você vê o tempo que demorou? O período de maturação. Mas olha o tempo que demora. Sim, sim. E aí os projetos, eles vão acontecendo, né? A Praga em TV é uma conquista fantástica, né? Que dá, não só dessa diretoria, né? Mas todo o processo que levou com os outros diretores, que caminhou até chegar nessa situação. E aí E aí